Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e Canal, tá ligado? Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. A gente vai fazer hoje a Unbox de dois produtos que chegou aqui e que na verdade seria um só. A gente fez a compra desse produto, mas a gente fez a compra fracionada. E não sei se tá certo ou não, mas o que aconteceu foi que com a compra fracionada ele não foi taxado. Então a gente sempre pede pra você tomar cuidado na hora de abrir o produto, a gente vai começar a fazer aqui agora. Vai tentar não danificar o produto, certo? Vamos ver aqui. Ele tá tirado de um jeito que a gente não danifica. Vamos ver aqui. Agora saiu. Vem na caixa de isopor. Esse aqui, pessoal, é o drone da SJRC UF11S 4K. Então a gente vai ver como é que ele veio aqui agora, mostrar pra vocês. Então veio proteção, certo? Aqui veio uma caixinha, uma... Acho que é as hélices de reserva, vamos ver aqui. Tirar aqui pra ver. Acho que é isso mesmo. Ó, aqui veio a primeira pacotinha que veio as hélices de reserva. Tá aqui. Ó. A gente comprou no isopor. Então veio uma, duas, três, quatro hélices de reserva. Tá aqui. Ele vai com elas aqui dentro. Vamos guardar de novo, né? Tudo certinho aqui pra não ter problema. Então as quatro hélices de reserva, a gente vai colocar aqui. O que que veio mais aqui? Veio uns parafusos e uma chavinha. Tá aqui. E veio um cabo tipo C USB que é pra carregar. Vamos ver o tamanho dele aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos tirar. Então, vamos lá aqui. Então, ó. O cabo tipo C. Vamos ver o tamanho dele. Vou tirar a borrachinha aqui. Ó. Deve ter uns 30 centímetros, certo? Então esse é o tipo C pra fazer a carga da bateria. Vou aqui ver a borrachinha aqui. A gente põe ela aqui de novo. Beleza. Isso aqui é o que veio dentro dessa caixinha aqui. Não tem mais nada aqui dentro. Então a gente vai voltar isso aqui pra cá. Ó. E foi tudo que veio aqui. E fechar aqui. Então essa aqui é essa caixinha que veio com as hélices aqui. Certo? Vamos ver aqui mais. Aí tem mais proteção que eles colocaram. Vou pra ali. E aqui já vem o controle. O plástico veio bem zoado. Podia ter que postar coisa mais nova. Não veio plástico bolha. Porque pode ter batido e dado algum problema. A gente não sabe, né? Mas eu vou estar abrindo e mostrando pra você aqui. Um plásticozinho bem zoado mesmo. Não achei legal isso aqui não. Até sujo. Não veio novo não. O plástico do controle. Mas o resto aqui parece que tá tudo ok. É. Aqui vem os controles, ó. Então eu vou ver o controle dele aqui pra gente pegar. Isso aqui é pra proteger, né? Tá aí, ó. Isso aqui é de proteção. As antenas dele, que são reais. Ó. Então, isso aqui é o controle dele. Certo? Viu? Os papelzinhos aqui. Depois eu tiro isso daqui. A gente vai mostrar direitinho pra vocês. Deixa eu ligar pra ver se ele tá funcionando. Tá. Ó, ligou. Só que não tá conectado nada, né? Só pra você ver mesmo. Ó, vou tirar esse papel aqui. Vou pegar ele atrás. Ó. Então tá aí, ó. Sem conexão. A gente vai desligar. Pronto. Desligou ele. Aqui você puxa. Direitinho, né? Não vamos quebrar nada. Antes do tempo. Ó. Aqui você puxa ele. E você fecha ele também. Aqui também você puxa ele. Então veio o controle. Tá aqui. E o drone. E o drone. E mais um manual. Aqui não tem mais nada aqui dentro. A gente vai deixar pra cá. O manual tem inglês e chinês. Tem algumas línguas aqui. Depois a gente vai dar uma olhada. O manual também é muito importante. E vamos ao drone. Vamos lá. Vamos ver se tá tudo ok também. Pessoal. A embalagem em si que ele mandou. Eu acho ela muito simples, viu? Acho que podia ter posto em plástico bolha. Isso vem batendo. A gente sabe, né? Então, essa embalagem que ele fez aqui. Eu acho ela muito simplesinha. Desse vendedor. Mas parece que veio tudo ok. Ó. Aqui tá o drone. Então, com cuidado aqui. Vou pegar ele. Se ele vai pra lá também. Isso aqui vai pra lá. Então, aqui tá o drone, ó. Certo. É o F11. Então, tá aí pra vocês verem. Muito bonito ele. Pesadinho. Protetor de gimbal aqui nele. Tudo ok. Depois a gente vai fazer direitinho pra você tá vendo. Tem um protetor aqui. Ó. Tô tentando abrir aqui pra te mostrar. Pra gente ver como é que ele vai ficar. Ele é bem firme. Deixa eu ver aqui. Até dar um clique. Aqui tem esses protetorzinhos de hélice. Eu tirei eles aqui. Aqui também tem outro. Tirei ele aqui. Ó. Não tá aqui. E esse é o drone. Certo. Vê se ele vem com carga. Então, tá aí. Eu não vou conectar ele agora. Só pra você ver. Tem uma carga na bateria. A gente vai desligar. Desligou. Desligou. Então, tá aí. Esse é o unbox do drone do F11S 4K. Eu vou puxar aqui de novo. Fechou ele de cá. Quando chega, pessoal, a gente fica com certo receio, né? De mexer e tudo que é a primeira vez. Mas vamos lá. Certo? Então tá aí, ó. Aqui é o protetor de gimbal. E eu falo a verdade pra vocês. Eu acho que eu nem deveria ter ligado ele aqui sem tirar esse protetor de gimbal aqui. Certo? Então esse é o drone, o F11, a unbox que a gente fez dele aí pra você tá vendo. Certo? Agora, a gente pediu, como pediu fracionado, veio a bag também. Eu vou fazer já também, então, a unbox da bag do drone. Então vamos lá. Vou tirar aqui. A gente pediu a bag em outro lugar. Eu não fui no mesmo lugar, não. A bag parece que por eu ter pedido uma loja mais conceituada, ela vem mais uma embalada. Certo? Mais do que o drone até. Vou tentar tirar aqui pra você ver. Por que que eu tô falando isso não é possível, ó. Eu achei a bag mais bem embalada do que o drone. Porque o drone deveria ter vindo mais bem embalado, né? Até pelo perigo dele. Mas o cara mandou muito simples. Aqui tiramos o quarto. Aí veio esse outro quarto. Ó, a bag vem super bem embalada. Vamos ver essa bag aqui. Ó, a gente tira esse plástico de bolha. Porra pra lá. Aí veio aquele zíper que é normal dela que vem. Certo? A gente tira aqui, ó. Abre. É muito bonita. Ó. A bag dele, se o mundo já tá sabendo aí do padrão, da qualidade. É muito boa mesmo. Então aqui, a gente comprou separado, ainda tem as baterias. Outra bateria que a gente comprou que não veio ainda, a gente comprou tudo fracionado. Ó, mas aqui veio tudo que podia vir, ó. Ele mandou aqui. Então aqui agora eu vou colocar aqui o manual. Controle. Pode ficar esse aqui. Vou colocar aqui também. E aqui, ó. Agora a gente pode pôr o drone. Primeiro põe ele aqui, né, pessoal. Pra não danificar. É, cabe direitinho. Pra cá, aqui e pra cá. Ó. Como ficou bonito, tá vendo? Aqui você pode zippar ela. Certo? Coloca o protetor aqui. E depois, a gente vai tá fazendo os testes aí pra vocês verem como funciona esse drone. Então tá aqui a bag com o drone dentro dela já com uma bateria. E a gente tá guardando outra bateria porque a gente comprou tudo. Ah, como eu disse pra vocês, a gente comprou tudo fracionado. O que eu posso guardar. Até pra não sujar, pode guardar com ela aqui dentro, né? Então vamos lá. Com ela aqui dentro, ó. Pra não sujar. E agora com o tempo eu vou estudar esse manual. Vou ver direitinho. E depois eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês, né? Então um grande abraço a todos aí. E até os nossos próximos vídeos aqui dos canais. Mania de TV. Unbox show de prêmios. E canal tá ligado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto